No Redifes, dessa semana, nós vamos conhecer uma pesquisa da UFMG que aprimora o sistema de mapeamento da biodiversidade brasileira. Tem também os projetos de extensão da Universidade Federal do Maranhão, que desenvolvem atividades físicas com a população idosa e também o basquete em cadeiras de rodas. Tudo isso e muito mais no Redifes, dessa quinta, às nove da noite, pelo canal Kids da NET.